Eu sou rei, 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 rei Rei lá no Congo, rei lá no Congo, rei Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragatula do Congo, lá do Congo Nele fui coroado Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragatula do Congo, lá do Congo Nele fui coroado E a lua A lua, a lua, a lua, lele A lua, 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 a lua é do lado de lá, minha terra bonita é do lado de lá, ele é bambê, bambá, um dia me vi do lado de cá, de noite e de dia vivo a pena, meu Deus quem me dera pra lá voltar. eu sou rei, 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 rei do meu reinado, maracá do lado do Congo, lado do Congo, nele fui coroar, ele é bambê, ele é bambê, Um dia me vi do lado de cá De noite e de dia vivo a pena Meu Deus que me dera pra lá Voltar Eu sou rei, 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 rei Rei, rei, rei